Natália Mendonça, que ao vivo no Balanço gera um homem, foi preso suspeito de sequestrar a mulher e a filha de dois anos. É uma história que mobilizou policiais de vários batalhões, durou várias horas essa operação e que resultou na prisão, né Natália? Exatamente, a gente já falou um pouquinho desse assunto aqui, vamos agora adentrar, trazer mais informações para que sirva inclusive de alerta, né, para outras pessoas que estiverem nos assistindo, vizinhos de casais que costumam brigar demais, mulheres que estão num relacionamento assim, onde há muita agressão, a gente vem aqui trazer todos esses detalhes. Eu vou conversar num primeiro momento com o Major Eduardo Abílio, que participou dessa ocorrência. Major, uma briga entre casal lá em Brasabrantes, os vizinhos se atentaram a isso e aí qual foi o papel da polícia, enfim, o que aconteceu? Conta pra gente, boa tarde. Certo, foi uma briga, né, de um casal, o filho mais velho da vítima presenciou, filho de 10 anos, filho somente da mulher, presenciou essa briga e entrou em contato com familiares. Esses familiares de imediato entraram em contato com a polícia militar e com a polícia civil, informando toda a situação e que esse indivíduo havia fugido, levado a vítima e a criança dela, uma criança de dois anos. Só um detalhe, que na hora em que ele sai com esse carro, ele chega a atropelar essa mulher. Isso, ele atropela a mulher, depois ela vai pra dentro do veículo, ele sai com esse veículo, com a mulher e com a criança de dois anos de idade. Nesse momento, começa uma perseguição, num primeiro momento, por populares, pessoas que tentam ajudar. Isso, a gente chegou no local, começamos o levantamento de informações, não tínhamos a placa, começamos a levantar a placa, possíveis locais que eles teriam evadido, estariam procurando um local pra ir. E iniciamos essa operação, foi o envolvimento dos policiais do 16º Comando Regional, 1º Comando Regional, 2º Comando Regional, CME e a Agência Central de Inteligência, um trabalho e Polícia Civil, que é uma integração que foi perfeita, é uma integração que vem dando resultado e o sucesso dessa operação se deu graças à integração, a palavra integração. Essa união de forças da Polícia Civil, da Polícia Militar, nós conseguimos lograr êxito e efetuar a prisão desse autor, preservar a vida da mulher e da criança e foi uma ocorrência de sucesso. Como é que eles foram localizados? Nós fomos coletando informações e a todo momento nós recebíamos ligação, informação de populares, ligação e até mesmo vídeo mostrando, filmando o veículo, esse indivíduo apontando a arma pra essa mulher, agredindo essa mulher, tentando descer desse veículo e ele impedindo ela de descer. E com essas informações nós fomos conseguindo fazer esses levantamentos para chegar até o local, lá em Aparecida de Goiânia, onde esse indivíduo estava com a vítima. Andou bastante. Andou bastante. Ele deslocou de Brasabrantes até o setor Garavelo Parque, em Aparecida de Goiânia. O que esse homem pretendia fazer com essa mulher? Enfim, por que ela entrou nesse carro? Coagida demais? Mas, infelizmente, é até estranho falar assim, mas a sensação que dá é que está tão acostumada com essa vida que não sabe como cair fora, né? Como sair disso? Isso. É uma situação já reincidente. A doutora Silvana vai falar mais profundamente sobre esse caso. Ele já agrediu essa mulher no ano passado. Foi feita uma medida protetiva. Mas ele voltou com essa mulher. Então, a gente sabe que é uma situação recorrente, que sempre vem acontecendo. Obrigada pelas informações. O Major falou bem. Ah, delegada Silvana, não está aqui com a gente. Delegada, qual o perfil dessa mulher? É muito parecido com o de outras mulheres que sofrem agressão? Às vezes vai lá, tira a medida protetiva, volta a medida protetiva, tenta sair do relacionamento e não consegue. Que análise vocês conseguem fazer? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Jolares. É um perfil de completo estado de vítima de violência psicológica perpetrada e sofrida por esse tipo de vítima. É importante demais que familiares colaborem, que amigos colaborem e que levem até a polícia o que aquela vítima, que naquele momento o estado psicológico dela ficou completamente afetado, ela não consegue fazê-lo. Tanto que você vê que o ano passado ele foi preso em flagrante por agredi-la. Tem medida protetiva e ela aceitou voltar com ele. Mas é uma aceitação completamente coagida por medo. Tanto que no momento em que ela foi tirada desse cativeiro, que os policiais chegaram lá, ela negava o tamanho medo dele, ela negou que ele estivesse lá e ele estava escondido. Certamente ele ameaçou, né? Porque ele estava fortemente armado com duas pistolas e estavam todas as pistolas, todas municiadas. Importante também ressaltar que esse trabalho não foi só, não logrou êxito apenas pela integração, mas sim pela confiança que a população tem na nossa polícia. E podem confiar, tanto que vocês viram que imediatamente vários esforços, centenas de policiais se destacaram para evitar com que essa vítima fosse morta e que saia essa criança também. Então, graças a Deus, nós temos uma ocorrência e com um final feliz, vítimas foram, vidas foram salvas. E que nós pedimos fazer uma alerta para a mulher, o agressor é sempre agressor. Ele sempre vai reincidir. Ele pode se arrepender, mas ele vai voltar a agredir. Uma última informação, delegada, a gente tende a falar que foi sequestro, porque quem está em casa entende, né? O que seria esse sequestro, eu sei que para a polícia tem um entendimento diferente. Mas nesse caso, essa mulher entrou nesse carro, ela foi obrigada a ficar ali ameaçada o tempo todo. Por quê? O que esse homem queria fazer com essa mulher? O que a polícia acredita, de acordo com o que aconteceu? Eu sei que está muito em cima mesmo, mas o que a polícia acredita que esse homem queria fazer com essa mulher? Matá-la. Um homem que sai de casa, que tenta atropelá-la. Que volta, porque se ele tivesse arrependido mesmo, ele teria parado por ali, assim que ele machucou ela com atropelamento. Que obriga ela a entrar dentro do carro. E que sai fortemente armado e procura um local seguro, ele quer matá-la. É isso que a gente acredita que a polícia evitou. Duas mortes. Duas mortes. A da mãe e a da nenenzinha, né? A bebezinha ali, a gente considera assim, uma criança de dois anos, totalmente indefesa, sem saber direito o que está acontecendo. Eu volto com você, Aloares. Parabéns aí, né? Primeiro pela integração das polícias, né? Porque as polícias se uniram em torno desse caso. Isso foi muito importante mesmo para que o caso fosse elucidado. Um camarada com duas pistolas municiadas poderia ter provocado uma tragédia. Então, parabéns aí aos policiais militares, policiais civis que trabalharam aí nessa ocorrência. E agora que ele fica na cadeia, né, Natália? Já tinha uma medida protetiva, a mulher acabou aceitando voltar para ele, como a delegada falou, muitas vezes pressionada por um canalha desse e tomara que a polícia agora o mantenha na cadeia. Obrigado, viu, Natália? Parabéns aí à polícia civil, à polícia militar também.